O portal AgroLink está em Campinas acompanhando o lançamento nacional da tecnologia XT direcionado para a pastagem. É uma nova família de herbicidas que até hoje não conseguia solucionar as plantas de daninhas de difícil controle para o pecuarista. Estou com Douglas Ribeiro, diretor de marketing. Me conta o porquê essa tecnologia é tão revolucionária e vem agregar ao produtor rural. A tecnologia é feita de a composição de três moléculas, moléculas de propriedade da Corteva, que já existiam no mercado, mas não dessa forma. A combinação de moléculas associada a uma formulação moderna, sem odor, dinâmica, ela é feita para que o pecuarista tenha acesso a um produto que controla plantas que anteriormente não tinham solução. O que essas plantas lenhosas faziam? Elas diminuíam a produtividade dele. Competia, produzia menos capim, consequente menos carne e leite por hectare. Essa solução é extraordinária porque levou um grande tempo para ser desenvolvida até que a gente encontrasse essas combinações de uma forma cinética que venha a um custo acessível a solucionar esse problema do pecuarista, que é um problema comum no Brasil, de milhões de hectares de pastagem infestada por plantas que antes não tinham solução. Douglas, o produto já está em comercialização e foram oito anos de pesquisa. Como que o pecuarista está abordando essa nova tecnologia no mercado? O produto está disponível hoje. Nesse momento deve ter caminhões para o Brasil entregando os produtos. O pecuarista, a gente vem divulgando, treinando. O uso correto precisa ser feito com bastante cuidado. Então tem muito treinamento de campo. A gente tem entre nós e distribuidores quase mil pessoas no campo, treinando, capacitando. O pecuarista tem ansiedade e expectativa que ele agora possa vir fazer um investimento com mais efetividade na fazenda, limpando áreas que antes estavam pouco exploradas. Ele vai melhorar o negócio dele. Ele vai produzir, ele vai colocar mais gato na fazenda dele, que é o que ele quer. Para finalizar, nos próximos anos, nessa família, vão vir novos lançamentos da tecnologia XT? Virão. Virão. Nós temos produtos para serem lançados em 2019. Nós temos produtos para serem lançados nos próximos 5, 6 anos, que vão com essa linha de tecnologia, de formulação, de combinação, que vai vir a substituir os produtos atuais, ou trazer novidades para que ajude o pecuarista a continuar otimizando as pastagens à fazenda dele. Eu estou no lançamento nacional da tecnologia XT da Corteva, divisão agrícola da Daldopom. Aline Merladete, para o Portal AgroLink.